Era combater o latifúndio e o aumento do foro, nada mais. E também criar as condições para que o camponês pudesse ter uma escolinha, não ter que enterrar o filho numa caixa de papelão, ter uma certa economia para enterrar num caixãozinho e poder levar à cidade. Legenda Adriana Zanotto Nós podemos caracterizar os acontecimentos que sucederam a renúncia do Jânio Quadros como um golpe parlamentar também. Ele renunciou no dia 25 de agosto, o João Goulart assumiu só no dia 7 de setembro, ele estava fora do Brasil, e nesse intervalo de duas semanas, aproximadamente, os militares das três forças, Marinha e Exército Aeronáutica, ministros do Jânio Quadros, eles forçaram a mudança do sistema de governo, do presidência alemão para o parlamentarismo. Então, a partir de 1962, com a Aliança para o Progresso, a gente pode dizer que essa influência americana começa a ganhar força no Brasil. E, na verdade, o que estava em jogo era a formação de sindicalistas brasileiros anticomunistas, ou seja, comprometidos em destruir o movimento sindical. No comício da Central, Jango anunciou a decretação do tabelamento dos aluguéis. Estejam tranquilos, que dentro, em breve, esse decreto será uma realidade. E, evidentemente, o golpe de 64 foi uma ducha de água fria, foi uma derrota muito grande para todos. A repressão no campo, na verdade, ela já havia começado antes do golpe. O assassinato de João Pedro Teixeira, a chamada, conhecida como Chacina de Marí, também na Paraíba, são indicadores disso. Mas, obviamente, ela se acirrou imediatamente após o golpe. Imediatamente, quer dizer, no dia seguinte. Por quê? Você não tem mais a possibilidade de um contraditório, você não tem mais a possibilidade de um questionamento social sobre os impactos que essa nova legislação vai trazer. Você vai ter o quê? Repressão. Então, se houver um questionamento, a gente vai invadir, a gente vai prender, a gente vai torturar. Então, seuma, a gente vai tornar Lady Jacob 아니라 Música 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 Obrigado.